Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é bem especial porque é a Libi Inbox do mês de abril, uma Libi comemorativa. Neste mês a Libi Inbox faz um ano de existência e a loja Libi Papia faz sete anos. Então eu estava super ansiosa por essa caixinha porque eu sabia que isso é uma caixinha comemorativa. Inclusive eu não resisti e já abri e já vi tudo que tem dentro dela e fiquei realmente apaixonada pelos itens que as meninas escolheram para este mês de comemoração. Então a caixinha como sempre muito bem organizada, tudo muito lindo, as embalagens, a carta super bem escrita e fala exatamente sobre esse mês comemorativo, sobre esse momento que as meninas estão vivendo, elas fazem um agradecimento especial para cada assinante da caixinha e também para cada cliente que frequenta a loja. Fala sobre a trajetória delas, como que a loja surgiu, por que que tem esse nome, enfim, todo o histórico desses sete anos. E o projeto Inspiração desse mês, elas escolheram uma caixinha explosiva, conhecida também pelas americanas como Explosion Box, que é um mini álbum, na verdade, em formato de caixa, que quando você abre tem várias fotos e elementos decorativos. Nós assinantes da caixinha ganhamos de presente uma eco bag, muito fofa, fofa de verdade, gente, uma gracinha. Eu já tenho uma eco bag enviada pelas meninas na minha primeira caixa, eu uso ela um monte, uso para transportar papel, ou quando eu vou comprar papel, eu acabo sempre indo com ela, porque ela tem um tamanho super bom para acomodar os papéis para o scrapbook. E aqui, essa frase, inspirar, criar, recortar e repetir. Tudo a ver com o universo de quem faz artesanato, de quem gosta de mexer com papel, de fazer scrapbook. Veio também essa caixa fofinha de papelão, que quando eu abri eu fiquei muito surpresa, porque é uma gracinha a forma como elas embalaram um carimbo da Goodies, de máquina de costura com coraçãozinho e a carimbeira, gente. Olha que delicadeza, botaram numa caixinha, fecharam com um barbante, fecharam com uma fita de algodão. Então, muito graciosa a embalagem que as meninas escolheram. Veio essa garrafinha com rolha e dentro dela veio um mini zíper e vários elementuzinhos para decoração, como joaninhas e essas mini pérolas, gente, em formato de coração. Olha a delicadeza disso. É muito pequenininho, é muito delicado. Eu ainda não tinha visto mini pérola em formato de coração. Fiquei, assim, encantada. Que coisa mais, querida. Eu amo mini pérola. Isso é uma característica do meu trabalho. Todo o projeto que eu faço para scrapbook tem sempre mini pérola, gente. Não tem, acho que, nenhum álbum que eu tenha feito nos últimos meses que não tenha ganhado mini pérolas no trabalho. E essas decoração eu achei muito, mas muito bonitinhas. Eu ainda realmente não conhecia. Uma graça essa garrafinha. Veio também um outro pacotinho com elementos para decoração. As embalagens são sempre um show à parte das meninas, né? Então, esse mês a gente recebeu fitinha de cetim. Eu já abri a fitinha. Ela veio toda embaladinha, mas eu que abri para ver. E eu achei uma graça. Vocês vão ver que super combina na paleta de cores dos papéis que vieram esse mês. Apliquezinho de madeira. Decoração, cortado a laser. Então, é uma madeira bem fininha. Muito legal. Bolinhas de lã adesiva. Ah, isso aqui está muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Olha, gente, a delicadeza desse laço aqui. Que coisa mais querida esse laço. É muito fofinho, muito delicado. Uma mini garrafinha com rolha. Botõezinho de madeira. E também veio um mini prendedor de madeira. E agora vamos para o kit de papéis que veio nesse mês nessa caixinha. Quando eu vi que era esse kit, eu fiquei super feliz. Eu, na verdade, já conheço esse kit. Eu comprei ele logo no lançamento. Porque ele é uma coleção linda. Mas eu achei que as meninas foram muito felizes na escolha. E é o tipo de papel que você não se importa de ter repetido. Porque realmente ele é super lindo. E com certeza muito útil por conta da temática que aborda. Aborda esse mundo aí. De quem gosta de fazer com as mãos, né? Que realmente põe a mão na massa. E que vai trabalhar com os papéis, com tesoura, com máquina de costura. É uma linha de papéis da Ecopark. É uma coleção que foi lançada recentemente. Foi feita pela designer Lori Whitelock. Eu deixo aqui no vídeo o nome da coleção bem certinho. Porque eu, com certeza, não vou conseguir pronunciar. Então, a paleta de cores é linda. Toda temática da coleção é essa ideia, né? De faça você mesmo. Então, botões, tesouras, máquina de costura, dedal. Olha essa folha que encanto que é. Muita tesourinha, pincel, lápis, régua. Esse outro verso é todo quadriculadinho. Quadriculado bem delicado. Vem, obviamente, os papéis de cards. Olha esse verso imitando cortiça. Lindo demais. Os papéis que as meninas escolheram pra compor com os estampados. Estão realmente muito bonitos. Eu fiquei encantada por esse cardstock. Porque ele imita o veio de uma madeira. Então, é lindo demais. Esse aqui é um outro cardstock que não é texturizado. Num tom bem neutro. Ele tem todo um rajadinho, mas é bem neutro. E no outro lado ele é lisinho. Papel de mini poá. Da marca OK. Esquepbook, né? Em tom de um laranja. Mas é um laranja mais seco. Não é tão aberto. Então, fecha bem certinho com a paleta de cores. E aí, do outro lado, o xadrezinho. E esse papel aqui. Que é um dos meus queridinhos. E as meninas também falam na carta que é um dos queridinhos dela. Então, assim. Estou em sintonia lá com as meninas da Libi Papia. Esse papel, ele é um cardstock que imita uma tela. Tá? Ele é um estilo telado. Então, a gente tem vários tipos de texturas para cardstock. Eu gosto muito dos cardstocks que tem a textura em poazinho. E esse aqui eu gosto bastante também. Que é esse telado. Então, de um lado é aquele amarelo bem bonito. E do outro lado, o branquinho. E por último, gente. Para terminar de encantar essa caixinha. Olha o que veio. Cartela de adesivo no tamanho 30,5 por 30,5. E olha que lindo que são esses adesivos. Bom, essa coleção da Eco Park inteirinha é linda. Eu fico super feliz que as meninas tenham escolhido essa coleção. Para o mês comemorativo. Acho que as meninas acertaram em cheio na escolha. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu deixo na descrição. Todas as informações para quem tiver interesse de conhecer a loja Libi Papia. Ou, quem sabe, fazer a assinatura da Libi Inbox. Ah, como é mês comemorativo. Todo esse mês de abril está tendo promoção e sorteios. Então, vale a pena passar pelo Instagram lá da loja. Dá uma olhadinha. Quem sabe vocês não conseguem participar do sorteio que está tendo. O sorteio final do mês é a máquina de costura da We Are Memory Keepers. Então, está valendo super a pena participar desse sorteio e ficar na torcida. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos.